e agora ele vai tomar o dele sai 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 ué ué ele se jogou e que tô jogou e que tô a já era esse cara ali bateram no helicóptero o zé tenta você chamar aí mano acho que não vai vir não hein cara arregaçou aí nós aí mano aguiu o maluco de óleo é o helicóptero e deu certo chamada efetuada em dois paramétricos eu chamei um médico aí mano mas para você não dá para aceitar aceitou aí bora vai ter um vai ter um helicóptero ninguém vai pegar não cara marca aí zé consegue vocês já tô vendo o parceiro aí ó é teu amigo vamos lá ver se tem pulso vamos lá só aguarde lá de fora mas vamos lá ver achei que era para vir junto aí tá aqui 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 é só só aqui na porta que você fica aqui você tá me ouvindo aí amigão tô sim opa infelizmente ele veio a óbito viu será mano não tem pouso não não sei não se eu sou o médico eu tô te afirmando ele tá tá ok vai remover alguma coisa de novo se posso só você falar o nome dele completo agora agora você comprou com a minha vida né se você não conseguir falar o nome completo eu não vou poder liberar você tirar nada dele infelizmente ele veio a ordem para zero de bolso nem nada não mas é meu amigo ele é só você falar o nome dele seu nome dele completo o médico tem como você ajuda aí velho só tem você aqui cara o médico eu tô com emergência médico por favor é pois é só tô a gente precisa ser medicado aqui tá lá na sala ver se tem gente lá ver se tem médico lá não tem cara não tem vai que nós também dois não tá cara não tem ninguém o seu médico mas eu vou perguntar o médico por favor bora seu médico a gente tá doente cara seu médico eu tô na procura do meu chefe eu trouxe ele aqui de terno e gravata de barba eu tô chamando eu entrei ali para tomar o atendimento deixei ele com o senhor na hora que eu coloquei pelo amor de Deus me ajuda onde é que ele tá mesmo qual o nome dele qual o nome dele o médico o médico o nome do seu chefe o nome do seu chefe o meu é o Tião Carreiro Tião Carreiro deixa eu ver aqui na lista aqui do 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 de terra isso amigão não é não é esse nome que tá lá não você tem que saber o nome dele certinho para mim como assim não é o nome dele que não é não é Tião Carreiro ele ele faleceu eu te procurei fui lá fora atrás de você não te achei levei ele para o necrotério ele vai dar a obra ele fez uma cirurgia agora é tião a lenda a se exatamente amigão é infelizmente aqui se você não quiser o nome dele aqui não tem como você remover nada tá tá não tô falando para o outro do seu lado é isso não tem isso então Beleza ela tá pai ficou tudo branco agora aqui para de fuzil na cara aqui ó como é que isso aí agora já colocou voz de JBL eu lembro do C de uns dia aí em vocês lembram de mim eu menorzinho lá esses dois aí ó é da moto na fuga dos polícias né que tu voltou com eles eu tenho bala estão matando lá na garagem da praça bicho mataram a gente ô rapaziada vocês me desculpa aí mas eu vou ter que dar um peão aí entendeu você me manda você me manda a foto do produto lá vai não porque agora deu uma amontoada aqui mas eu vou te dar um vou te dar um foto não é também o número 213 311 pesadelo é o pôze pôzea o pesadelo pesadelo aí você não vai agora não né pai vai dormir agora não né agora não agora não vou dar uma boa voltinha com a gata tá ligado mas aí você cola lá com ela porque é papá para assistir um rolê romântico bom pai você vai curtir né Beleza você manda umas fotinhas você me atualiza lá aí se for bagulho for bom também te passo por um contato aí para os bagulho aí entendeu tá é nós que a menina você tá prestando ali se não vou apanhar dela de taco de beijo tamo junto rapaziada nós o cara faleceu tá com cara de joelho ele faleceu faleceu mano e é impulso sabe o nome dele é o quê oi 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 vamos lá vamos lá vou lá eu sou mais você que atendeu o rapaz estava aqui dentro não né oi oi a minha tá muito branco extremo minha tá assim também é a noite vamos lá a subir ali ali o maluco que morreu ali ó nosso ali ó não sabe ele dá uma buzinada para eles é o calça roda um pato do maluco aqui zé ele vai dar um com a gata tá ligado vamos lá na praça lá vamos não será lá vamos esperar 10 minutinhos eu vou fazer o aqui ó vocês tem que passar o número eu vou passar vou criar um grupo agora mano esse maluco aí vai dar para nós dar um gera mas tem que esperar 10 minutinhos pelo menos para o cara tá lá cadê aquele cara que tava com nós mano aqui lá ele quitou viado tá aberto lá vai lá ele é um dinheirinho esse tá com nós mais quatro já segue já segue tá tá acusado e procurado a culpa e procurado e tá indo para o saque aí e aí vem rápido aqui ó vem rápido aqui ó lá em cima lá em cima lá em cima efe nr e zé e essa dele mano vamos passe no mais de você mandou esse caso ele vai ficar aí vai carregando aí não poder vai desmanchar ele chegou hoje vai e aí vai consegue dar uma pintura aí Aí, mano Aí, do cabelo vermelho Por gentileza Tá, mano, é o seguinte Esse carro vai parar aqui, hein Tá fumando já Então pronto, aí vocês conseguem Depois dar o kit nele aí Aí, essa mina tá na frente aí, mó tempão já Tá ligado, a gente tava resolvendo Aí, tira essa carroça da frente aí Tá vindo aí Ele vai levar já, pô, ele vai levar o carro já Eu escondi a moto aqui Só que os caras não falaram Irmão, deixa eu te falar um bagulho Ah, sou bandido, que vocês dão Sou óbvio, sou bandido Onde é que é aquele morro da Alemanha Que tão falando aí Não sei, mano, sou lá do Egito É de qual? Sou lá do Egito, da represa Onde é esse Egito? Subindo ali onde que é Tipo, nem outro bagulho Opa, tu fala Deu pouco dinheiro, tá Os preços dos carros tão um pouco bugado Os preços do carro tão meio bugado Aí, às vezes o monstro dá 45 pra vocês Ou dá 2 mil pra vocês, entendeu? Tá bem 880, se vocês precisam de ajuda aí Eu quero que você faça a pintura ali, mano Ô, gerência, o cara de palhaço tá aí? Não sei, ele é que saiu, eu acho Anota aí depois o nome aí do carro aí Que ele pediu aí, é Comete 2 Fechou Cheguei, cheguei, cheguei bro aqui, mano Pois é, eu falei Vamos tomar uma demora aí, mano Tá lotado lá, mano Tem um S1 aí, você quer pegar esse S1 aí? Para quê? Pra bater aí? Não, pai, quero o dinheiro aí Ô, Johnny, ô, Johnny Valeu, mano, tamo junto Oi? Eles não vão Ô, é o hatch? Oi, eu sou, eu sou o hatch Pega o meu gol ali Vamos bater nesse carro Eles vão bater aí, mano Eles vão bater no carro aí Que história agora? Dá licença aí, dá licença Vai bater nesse carro aqui Até lá no fundo Ô, pai Fechou, fechou Que a gente faz a vez Fala aí do gol Você tá aí? Para de... Ô, você tá aí não Onde comeu o gol, porra? Quem? Quem? Pera, pô Aí bater até no meu aqui Ele vai desmanchar De ter o gol, velho Aqui, ó O que é, velho? Vai bater É, eu te parou um barulho Ah, ah Sabe onde fica essa favela ou não? O qual? Eu nem vi o que tem lá Sabe ou não? Não Mas o que tem lá? O que tem lá? O que tem lá? Aham Eu falei que eu ia trocar mais ideia Assunto, sabe? Trazer ideia Entendi Só que nós achos, velho É meu parceiro Tudo bom? Tô chamando esse tipo Você nem fala, seu cuzão É João Você nem fala porra nenhuma Hã? Tá ouvindo, não? Tô, tô, agora eu tô Aí, o moleque se humil Não, peraí, peraí O que se foda Perdi dinheiro lá Sim, foi lá Aqui no site Ah, e com brinca, hein É, eu chamei carro de milho Valeu, pai Essa moto aqui é sua? É pra... Pra fazer a pintura também Consegue? Rende alguma coisa? Vamos ver Com o pessoal crânica Aqui, vamos dizer Que a gente fazia um bem bolado Em questão dos carros A gente era muito bom nisso Só que o... Ave Maria Eita Ave Maria Sacanagem Ô, Pintos 3 Visão, meu mano Voltei Aí, mesmo Visão Voltei Vem pra nós Deixa os apagar Vem aqui, mano Vem aqui Ô, no cabelo vermelho Isso aí vai dar quanto? Vai dar um milhão Ui, ui, ui Você que trouxe a moto, né? É que o sonho é da roça, mano Gosto de fazenda Tá ligado? Você quer que eu pinto ele pra você aí? Valeu Quero, quero O cara vai pintar pra você aí, então Aí Vamos fazer um golpe aí Aí, Vinti Eu achei ele na roça, hein? Vou de base, hein? Já vai, já Já, rapaz Pois é, presta dois mil aí Que eu te volto cinco mil amanhã aí Fala aí Sete, três, quatro Sete, três, quatro Só pra ver se... Às vezes há um B1 no carro Sete, três, quatro É Rapaz, eu vou gerar o bagulho Mas eu não vou dormir não, viu? Qual que é o seu nome mesmo, irmão? Playboycard Vou dormir não, vou dormir não Vamos... Qual que é o seu nome mesmo? Desculpa Meu nome é Playboycard Playboycard? É isso Playboy, Playboy Pode ser, pode ser Pode ser, por certo Que isso, Zé? Tá, eu vou voltar o dobro amanhã Pegou aí? Você vai ver Amanhã enquanto nós entrar Pegou aí? Isso, eu não tenho espaço Você vai dar um trem pra você Se tá sem espaço, cara Vou comprar a mochila ali Bora comprar a mochila ali Eu tenho lance Bora comprar a mochila ali Eu vou fazer uma reunião aqui com uma luta Vamos comprar a mochila ali, cara Vou dar um trem aqui pra você Vou fazer uma machadinha Vamos lá Vou colocar, foi mal Vamos lá Vamos lá Tá cansado, né, Zé? Ah, mano, demais, cara Porra Você drama pra caralho Você drama pra estudar Mano Eu tenho uma admiração pra você Ah, tem que ser, né, mano Vai ver Cansado Eu tenho muito feliz Quando o Paulinho mostrou aquela sua live ali Você é louco Eu nem acreditei, mano Certo Na hora que ele mostrou Eu na hora te mandei mensagem, velho Então Eu tava assistindo Eu tô comenta lá, mano Tem que fazer alguma coisa Ou é o Outlist, tá? É, hoje que compra essa caralho aqui Como é, tá funcionando, não? Não, acho que não tá funcionando Ah Tem como roubar, não Sei Tava perto da coisa do deemprego Ô, mano, eu tô com contato Que nós vai lá na favela dele Vamos lá Vamos, vamos Fica perto da coisa de emprego Desemprego É, tá desativado? Tá, vai, olha O helicóptero O helicóptero fica aí, mano O helicóptero ainda O helicóptero vai ficar lá até mesmo Mas não tem como pegar o helicóptero Porque ele tá sem razão É, tem que achar alguém que tem combustível O dono da favela O dono da favela Nossa, mano Ia dar certo Nosso plano, mano Sabe quando vocês foram no hospital? Sabe quando vocês foram no hospital? Mas tá baixo, bicho Sabe quando vocês foram no hospital? Tá mais baixa Aí, para aí, para aí Parar o quê? Tô cheio de trem aqui Melhorou, melhorou Ô, como tá aí a voz? Tá baixa Compre lá, compre lá Ô, merda Compre lá a mochila Na real, tô com coa Mas tu já usou? Ô, doutor Eu gosto de festinhas De doação Mas eu já doi Do um total de zero reais Bora, bora Vocês são do exército? Como que é essa? Nós somos os melhores Não, não, não Tô querendo saber a organização Essa é a divisão ostensiva do norte Entendeu? Ah, vocês eram do norte lá? Ué, mudou a cor? Será que não tem Com vocês para vocês me apresentarem Os pontos turísticos? Mais tarde? Ei, doutor A gente é policial Só guia turístico não, cara É, mas vocês são policiais pra sempre? Vocês não tem vida social? Além da polícia? Eu só tô lá que é trabalho Eu só trabalho na Flapela, entendeu? Guia Guia turístico aí E aí você vai ter que falar em outra Flapela Não, meu amigo É porque eu não entenda mal Desculpa, não queria desmerecer a sua profissão Eu tô falando É, entendo Como você conhece lá o norte Você deve conhecer alguma pescaria boa Aham, com certeza Algum monte ali que dá pra gente Algum pôr do sol legal Fazer um piquenique Fala teu número aí, cara Pelo amor Ai, eu não comprei celular nem fudendo Não, é só usar É só usar Tu não usou Ah, é verdade Eu não quero saber de vocês É, encontrei roupa aí, ô Mano Preciso colocar a minha Mas vai dar uma Tem, velho, não tem roupa não Ela tá pelada, parça? Você tá vendo ela pelada aí? Ela tá de roupa, ô Eu tenho que comprar roupa Esse cara é bravo, hein? Seu pervertido safado Cuidado como você fala com ela, beleza? Então, eu tô falando exatamente pra você Se processaram tava de roupa, seu safado pervertido Então, Zé Tô com vontade de meter bala nesse cara Então, Zé Então, beleza, Zé Você tá indo? Quem tá falando que o meu irmão é pervertido aí, cara? Quem tá falando isso aí? Oi? Então Qual foi, Doutor? Eu fui, eu fui, eu fui Então, me entende Vocês estão em dois, e aí? Desacato, foi desacato Ai, não Ah, tira aí, ó Ai, ó Ai, meu Deus do céu Cuidado Polícia barbeira Polícia barbeira, cara Tá maluco Essa porra vai me crachar Essa porra vai me crachar Mano, se eu fosse Caralho O barbeiro, o barbeiro Se eu tivesse com a minha placa de vídeo antigo Eu já tinha crachado Pô, geralmente me cracho Quando isso acontece Eu tô sempre um crachinho Cuidado aí Pô, o que ele crachou? Teve um ali que crachou Cuidado aí Pode ser a senhora Não, mas Esse daí é qualquer placa de vídeo Eu cracho, hein Normal crachar, velho Ai, ó Que cabelo verde Qual que é o seu nome, doutor? Eu tô careca Eu fiquei cabelo verde, cara Debug, será que ele é debug? Que porra é essa? Eu tô de cabelo verde Meu cabelo tá verde Que porra é essa? Eu tô careca Nossa, que ridículo, velho Eu tô ali, crachou Tô cabelo verde A minha pergunta é bem mala Tô careca, amor Tô careca Cê tá vendo? Cê tá vendo? Cê tá vendo? Cê tá vendo? Descobriram a minha peru Pode do calmo Doutor, doutor, olha pra mim Tô careca, olha pra mim Se eu olhar minha GoPro E confirmar que Não foi você que entrou na KSV Beleza Antes de eu olhar Vou perguntar Foi você que pegou a viatura? Ah, foi o Randola ali Não é polícia não É o Randola que roubou a viatura Olha o estrago, viado Olha o estrago A pancada foi tão forte Que daí ficou até careca Que sacanagem, velho Ô, cadê meu carro que tava aqui? Ué Ah, tá ali, tá ali, tá ali Nossa, mano Achei o pico agora, viu? E isso, doutor? Kossy me deixou ser preso, doutor Não fiz nada não Você que tá todo errado aí Eu? É você Que isso que eu fiz? Não, é que, na verdade Roubaram o carro da viatura, tá ligado? Roubaram a viatura Mas não fui eu não Não, pois é Não viram quem foi Não usa Não usa a palavra Randola não, pai Randola não sei de usar Aqui, doutor, olha pra você Doutora, eu preferi você sem cabelo, velho Pra falar a verdade Doutora, olha pra mim Doutora, olha pra mim Aqui, ó, sem camisa Sem camisa? Aqui, ó, eu Ah, não Gadano Gadano Cadê a outra polícia? Cara, show mesmo? Ai, doutora Cadê? Ai, assim, eu estou apaixonado Doutora, você acredita em amor à primeira vista? Que isso? Eu também Bora, mano, bora, bora Você também tá de cabelo verde, Thiago Você também tá de cabelo verde? Não, voltei normal Tá todo mundo careca Eu tô careca Esse aqui tá de cabelo verde É, mesmo Ei, ei, bora Ei, 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 ei Que cheiro de gado da porra Bora, 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 bora Chega aí, pai, chega aí, chega aí, doutor Bora, manda, bora Calma, calma Chega aí, doutor Passa seu número aqui pra mim, pai Pra nós trocarmos uma ideia lá 296-323 296-323 Pera aí Qual que é só? Thiago Gates Capitão Thiago Gates Com o mudante da Dó 3, 2, 6 2, 9, 6 3, 9, 6 Não, 3, ó 296-323 3, 2, 6 É, exato Capitão O que é? Thiago Gates Aqui, ó Thiago Gates, beleza? Tchau 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 Tchau